Eu nasci em Salvador, cresci lá e eu sempre tive um tio que eu amava passar os finais de semana na casa dele. Eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, todos os finais de semana eu ia pra lá. E eu lembro que tinha um menino da rua dele que eu observava muito, a gente sempre tinha umas trocas de olhares super profundas, mas nada demais, ele era meu crush, sabe? Tipo, eu era toda apaixonadinha nele, mas a gente nunca se falava, era algo muito de meninos mesmo, né? No tempo passou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, comecei a namorar, ele também começou a namorar e foi. Bom, em 2021, por força do universo, eu estou lindalamente nas minhas redes sociais, solteira, e vejo o perfil dele. Na hora eu mandei solicitação de amizade, claro, óbvio ele aceitou na mesma hora e daí a gente começou a conversar, ele também estava solteiro, e a gente batendo papo marcamos de nos ver e fomos. E assim, foi simplesmente incrível, sabe? Aquela pessoa que você encontra do começo ao fim do rolê, vocês não param de conversar, tem assunto pro lado do vento, a gente estava tão assim um com o outro, sabe? Que a gente nem via a hora passar. Uma conexão surreal. A gente começou a namorar e começamos a dedicar muito um ao outro, que sempre foi uma coisa muito boa. Até que passou um pouco e eu comecei a observar que a ex-namorada dele começou a me stalkear, até por perfil fake. E eu comecei a fazer o mesmo também, pra tentar entender quem que era aquela, e eu vi que era a ex dele. Claro, fui conversar com ele, entender, e ele confirmou que ela era mesmo e tal. E tipo, fiquei, mas por que que ela tá atrás e tal? Ele disse que a culpa era dela, só que daí pra frente foi só pra trás. O relacionamento começou a rolar insegurança, desconfiança, e não era legal, né? Aquilo tava fazendo mal pra gente, mas mesmo assim a gente foi continuando. Aí começou, achei muito estranho quando começou o lance de que eu descobri que ela tava trabalhando perto da casa dele. E toda vez que a gente ia voltar do trabalho, a gente passava pela rua que ela tava trabalhando. E depois, ele começou a não passar mais pra aquela rua, sabe? Então, tipo, tava tudo muito estranho, eu sentia que ainda existia alguma conexão entre eles. Isso foi me fazendo muito mal. E foi um dia que eu decidi simplesmente terminar mesmo. Por quê? Ela começou a seguir ele no Instagram. E eu surtei. Surtei real, sabe? Fui falar com ele, ele disse que não tinha nada a ver e tal. E cara, como assim nada a ver? Se ela tá seguindo ele e quer saber dele, ele não coloca ela no lugar dela, entendeu? Fica dando espaço pra ela e fica me incomodando e não tá fazendo nada pra mim, não faz sentido. Terminei mesmo. E cá estou eu, solteira, morrendo de saudade do meu namorado. Um cara que eu amei muito no passado, amo ainda. Mas tem coisas na vida que só o amor não basta, entende? A gente tem que ter mais. Eu queria mais e não tava bom do jeito que tava. E eu venho perguntar pra vocês, a opinião de vocês. Vocês aceitariam que a ex do seu atual quisesse ficar entrando na vida dele, nas redes sociais, seguindo, tá perto, querendo saber dele? E ele não colocar ela no lugar de ex? Deixar ela ali como se ela fosse alguém ainda? Um amigo? Uma pessoa que... Próxima? O que vocês fariam no meu lugar? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Eu achei a história dela bem legal, né? É um debate que a gente pode ter aqui. Porque eu, sinceramente, acredito que depende do tipo de relacionamento que você teve com a pessoa. Se foi algo muito profundo, se foi algo muito bonito e que você dê saudade que você queira voltar, se aquela pessoa te traz essa esperança, é melhor você não ter perto de você, sabendo que vocês juntos não dão certo. Então tem que colocar no lugar de passado. Agora, quando vocês entendem, vocês foram muito legais um com o outro, vocês se trataram super bem, cada um seguiu sua vida, mas vocês se tratam, têm respeito, tudo bem também ter aquela pessoa ali, desde que não haja mais vontade de nenhuma das partes em ter um relacionamento novamente, entendeu? Agora, se o relacionamento foi desgastante, foi humilhante, foi agressivo, a gente não tem nem que discutir, né? Cada um tem que seguir sua vida e não tem medo, tem que ficar bloqueado, não tem nem que deixar lá pra um ver a vida do outro. Então eu penso assim, se a pessoa tá ali e tá dando essa insegurança em você também não é legal, porque a partir do momento que deixa seu parceiro inseguro, também não é legal. Deixa o ex no lugar de ex, né? Se o seu parceiro concorda e também tem um ex-amigo ali nas redes sociais, aí vocês dois estão partilhando o mesmo pensamento, caso contrário, vocês estão andando por caminhos diferentes. Então é isso, né? Você tem que viver o que você acredita no relacionamento e ficar com alguém que acredite o mesmo que você, senão não faz sentido. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.